Oração do dia 25 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos reunimos neste dia abençoado para elevarmos nossos corações e espíritos ao Senhor nosso Deus. Que sua presença encha nossas vidas e ilumine nossos caminhos com sua graça e seu amor infinito. Neste novo dia que se abre diante de nós, somos chamados a fortalecer nossa fé e a confiar no plano perfeito que Deus tem reservado para nossas vidas. Embora os tempos possam parecer incertos, sabemos que Deus caminha ao nosso lado, nos guiando com sua mão amorosa e nos protegendo de todo o mal. Elevemos então nossas vozes em uma oração de gratidão e esperança, pois Ele é o Senhor da vida, o Criador de todas as coisas. Que sua sabedoria nos inspire e sua força nos sustente, para que possamos enfrentar todos os desafios com coragem e determinação. Oremos. Ó Pai Celestial, diante de Ti, nós, Teus filhos, nos prostramos com humildade e confiança. Sabemos que és a fonte de toda bondade e também és a luz que guia nossos passos. Deus, concede-nos, Senhor, fé que nos permita enxergar Teu plano perfeito, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Elimina, ó Senhor, toda incerteza que nos faz duvidar da vitória final. Deus, nos fortaleça com Tua graça, para que possamos enfrentar as adversidades deste mundo com serenidade e perseverança. Afaça de nós, ó Pai, todo o mal, toda a inveja e o mal agouro. Protege-nos de todo o ataque do maligno e nos livra também de qualquer influência negativa que possa tentar nos desviar do Teu santo caminho. Concede-nos, Senhor, Tua bênção de saúde e prosperidade para toda a nossa família e pessoas de nossa relação, para que possamos desfrutar de uma vida plena, repleta de amor e alegrias. Guia-nos em direção a um futuro melhor, onde possamos glorificar Teu nome e testemunhar Teu amor. Pai, enche-nos com Teu santo Espírito, para que possamos viver com sabedoria e abundância. Que Tua presença em nossa vida nos fortaleça e nos inspire a sermos faróis de Teu amor neste mundo. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a graça e a misericórdia divina esteja contigo neste dia e em todos os dias que virão. Continue, irmão, a confiar no Senhor. Ele atenderá a todos os seus pedidos e suprirá todas as suas necessidades. E lembre-se, inscreva-se em nosso canal para receber diariamente as nossas orações que inspirará e fortalecerá a sua fé. Estaremos aqui amanhã para mais uma oportunidade de levarmos juntos nossos corações a Deus. Que o Senhor abençoe e o mantenha em Seu amor eterno. Amém.